E aqui a gente começa o terceiro vídeo, bom, vamos lá, se livrando aqui primeiro dos robôs iniciais, opa, está dando umas quedas de FPS do nada, acho que eu vou reduzir um pouquinho a qualidade aqui do vídeo, tá pronto, eu reduzi um pouquinho para ver se para isso, é para o outro lado, mas tudo bem, ele está aqui, ainda foram dois, mas de boa, e é por esse motivo que eu opinei para começar no Thunder Rider, o Thunder Rider, o Thunder Reno, e assim eu já pego esse poder aqui, que facilita bastante, e no caso, deixa possível eu pegar o coração aqui da fase, vamos lá, Art Tank, primeiro de muitos, se pula aqui eu erro com frequência, não sei vocês, bom que é isso, ele dá uma enganada, e o dash não foi, como vocês viram, tudo bem, tudo bem, eu volto desde o início da fase, é cartinho pelo menos, e assim a gente já pegou a primeira peça ali, vai ser ruim mais à frente, porque agora eu estou com zero vidas, então, se eu trovar muito na gota do boss, pode complicar, então aqui ele ficou destruído, tá bom, ai, quase giros, sempre amaldiçoados, né, agora aqui a gente sobe, dá aqui a brigadinha, escreve aqui, pronto, ah, eu acabei errando, acontece, tá, aqui é o sonzinho de carregando o tanque, já que esse jogo aqui não é tão gentil assim com vidas, mas aqui é a vida pré-programada, tá, esse aqui ainda está desativado, pelo que eu sei, depois que eu passar esse boss, aí começa isso aqui, que vai ser bem mais chato, tá, de boa, de boa, tá, vamos lá, saquei os pulinhos básicos, opa, calma, aí, agora o dash foi, aqui eu sei pelo menos onde fica a outra parte interessante, claro que não dá para eu mostrar certinho, mas é aqui embaixo, deixa eu segurar desse, aqui, ó, podem ver, a câmera puxa e ali vai ter uma coisa interessante, tá, vamos lá, voltando de subir aqui, ó, também que eu decidi não continuar subindo, bom, estou quase saindo, e por isso a Luiz está retornando, aí, esse gelo aqui é complicado de se liderar, tá, vamos lá, se inscreveu aqui, se inscreveu mais aqui, tem a máquina de neve, eu acho, e a segredo de sigo, ela para de nevar, acertei? Ah, eu nunca acertei isso aqui de primeira, é de boa, é, eu tô preso. E aí, pronto, quebrou finalmente, né, é Mega Man, aceita, tipo, deu um passinho para trás, inimigo vai voltar, sempre volta, porque não foi só um que voltou, tá, vamos lá, dash, segura ali, agora é tentativa que eu passo isso aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir ir nesse pulo, é, eu consegui nesse, então tudo bem. Redautor Light, entre nessa Cápsula X, tome esse Leg Upgrade, esse upgrade vai melhorar seu movimento no ar, você poderá usar o dash no ar para cima, ou para direita e esquerda, e é isso aí, eu acho que eu deveria ter dito, você pode usar o seu dash para cima, esquerda ou direita, ou seja, para frente, para trás, só não posso usar para baixo, isso aí é uma novidade em comparação às pernas do jogo anterior, que agora eu posso dar dash para cima, tá, deixa eu só descer aqui, aí, acontece ali o inimigo, aqui ó, é só não trolar um pouquinho, daí, poderia recuperar a vida, opa, o dash não é para ter sido para cima, mas de boa, sei que eu poderia destruir, mas eu acho mais fácil sair assim, né, pronto, eu esqueci desse segundo, desce, tá bom lá, chegou aqui, dash para cima e pronto, segundo, tanque extra de energia, e assim a gente vai acumulando eles, porque dá para ver que vai ser bem necessário, agora aqui, eu disparei acho que cedo demais, mas tudo bem, agora aqui ó, como fica bem mais fácil, eu errei, acontece, tá, mas agora é o boss, vamos ver se eu passo ele com facilidade, mesmo esquema, é só não ser ruim, porque agora que eu consigo simplesmente dar dois flocos para frente, facilita na hora de desviar de alguns ataques, e tá aí, ali, Blizzard, Bufferum, tá, vamos lá, pronto, tem um negócio de tentar bugar aí no canto, mas eu nunca consegui fazer, foi inteligente ali, e eu também fui um pouquinho inteligente, já que ele atira onde eu estou, pronto, aí tem outro ataque, né, que aí vai surgir uns chifres, e até dá uma animação, tem que me tacar para cima, mas eu não quero mostrar, aí se eu estava confundindo ele com um outro que me taca para cima e tem chifres, por exemplo, o Bloomer Coander faz isso também, tá, prontinho, aí, eu acho que agora ele vai usar, é, eu vi o somzinho decarregando, aí o raio congelante, tá, dash, dash e dash, pronto, dá para ver que ele é bem mais fácil do que o rinoceronte, tá aí, olha, usou o golpezinho dos chifres, olha só, eu consegui fazer bugar no canto uma vez, é de boa, já perguntei tudo que tem na fase, então é isso aí, bora para o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.